E aí pessoal, como os turek foi lá, mergulhou e disse que tem um gigante lá dentro, gigante mesmo, coisa diferenciada, a minha meta agora já não é mais nem pegar a minha estica de volta, já virou capturar esse gigante pra mostrar aí pra vocês. E aí 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 E aí